O BR-800, primeiro carro totalmente brasileiro, não nega que é bem brasileiro. Vai ser o carro mais barato do país. Hoje custa 726 OTNs, quase 3 milhões e 500 mil cruzados. Não ultrapassa 120 quilômetros. E o mais importante, faz até 25 quilômetros com 1 litro de gasolina. O brasileirinho, como está sendo chamado, é o típico carro popular, próprio para a cidade. Para dirigir, nenhuma novidade. É fácil. Bom para 4 pessoas, ele mostra estabilidade nas curvas. Tem bom desempenho na ultrapassagem. Mas não é por ser econômico que a gasolina não acaba. Ao todo, são 140 carros como este rodando no país. Mas dentro de 3 anos, a Gurgel pretende atingir uma produção de 5 mil veículos por mês. Por enquanto, ele está sendo vendido para acionistas da empresa. Mas a proposta, com a venda de ações, é conseguir um retorno até o final do ano de 30 milhões de dólares. Quase a metade do que a Gurgel investiu no projeto. De início, a Gurgel entregará os veículos aos acionistas. Porque ela precisa captar no mercado dinheiro para poder conseguir uma produção em grande escala. É o carro popular que vai atender também a faixa alta. Porque é um carro de boa qualidade. É o carro popular que vai atender também a faixa alta.